Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre liquidez. E o que é exatamente liquidez? Olha, liquidez é a capacidade que um bem tem de se converter, de ser conversível em dinheiro vivo. A literatura especializada em finanças nos ensina que só tem liquidez absoluta o papel moeda e a moeda metálica. São os dois bens que têm liquidez absoluta, que é o dinheiro vivo, naturalmente. Então, a liquidez de um bem é medida pela capacidade que ele tem de se converter rapidamente em dinheiro vivo. Você imagina, por exemplo, um apartamento. É claro que um apartamento não tem a mesma liquidez que uma aplicação em poupança. Porque aquela aplicação que está lá na poupança, você pode retirar aquela aplicação e ela se transforma em dinheiro vivo instantaneamente, na medida que você faz a retirada. Já o apartamento, ele leva um tempo para vender. Você sabe que quem já tentou vender um imóvel, sabe que leva um tempo até você encontrar uma pessoa que tem o interesse de pagar por aquele bem, o valor que você está pedindo, aquele valor que você pretende obter com a venda daquele imóvel. Então, se você tem um negócio, ou se você está orientando um cliente que tem um negócio, que tem um fluxo de capital muito estreito, ele exige, tem picos de exigências de liquidez o tempo inteiro, é importante imobilizar o mínimo possível, manter aplicações em bens que tenham alta liquidez. Preferencialmente nos CDBs, nas aplicações de poupança, coisas que possam ser convertidas em dinheiro de forma muito rápida. Quando você aplica no imóvel, por exemplo, vai haver uma dificuldade, então uma aplicação imóvel tem baixa liquidez porque não é da noite para o dia, não é em questão de horas ou minutos que você consegue converter um bem desse em dinheiro vivo. Então, liquidez é isso, é a capacidade que um bem tem de se converter rapidamente em dinheiro. E se esse vídeo fez sentido para você, eu espero que você tenha gostado. E se fez sentido para você, deixe seu comentário aí, deixa eu saber o que você achou desse vídeo. E muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.